Para que os profissionais da Rede Estadual de Ensino possam retomar as atividades presenciais com mais segurança, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Saúde, criou o Ambulatório Digital de Retorno às Aulas, que faz parte do projeto APS Digital. O APS Digital é a Atenção Primária Saúde Digital, que é uma ideia de um ambulatório de atenção primária, que é uma especialidade médica que faz o primeiro acesso, a primeira avaliação dos pacientes de forma geral, com uma visão integrada e centrada na pessoa. E a gente começa, então, com o Ambulatório Digital de Retorno às Aulas. Então, este Ambulatório Digital, como estamos chamando, é uma parceria do Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que pretende, em tempo real, estar à disposição de professores, de funcionários de escolas públicas, para que eles possam buscar não só uma consulta virtual, como também tirarem dúvidas. Os profissionais da Rede Estadual de Ensino podem acessar os serviços do Ambulatório Digital de Retorno às Aulas através de um telefone 0800, que recebe chamadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 8 da noite. Também é possível solicitar a consulta remota através deste formulário eletrônico, que está disponível no site da Secretarista Adual da Saúde e também na página www.coronavirus.rs.gov.br. Do outro lado do telefone ou da tela, quem vai oferecer atendimento são os profissionais do Telesaúde RS, que já funcionava prestando teleconsultorias para médicos, enfermeiros e dentistas das unidades básicas de saúde. O Telesaúde RS é uma parceria da URGS com o Ministério da Saúde e a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, no projeto APS Digital, os professores e funcionários da rede de ensino vão poder ligar para o Telesaúde para discutir questões relacionadas ao Covid. Ele vai ser atendido por médico ou enfermeiro, vai tirar suas dúvidas, se tiver sintomas, a gente vai esclarecer se é um caso suspeito de Covid e qual vai ser a conduta para esse caso. Em casos em que for necessário observar os sintomas por mais tempo, a pessoa será mantida em telemonitoramento, com novo contato da equipe do Telesaúde a cada 48 horas. Se for necessário fornecimento de receituários, de prescrição médica ou de atestados, eles vão ser fornecidos através da plataforma do CREMERS com assinatura eletrônica. O ambulatório vai estar à disposição. É certamente uma grande entrega para a área da saúde e da educação. O ambulatório vai estar à disposição.